MEC antecipa a divulgação da lista dos aprovados no ProUni. O resultado já está na internet. Antidepressivos estão entre os remédios mais consumidos pela população brasileira nos últimos anos. E veja também. Mais de 550 mil famílias brasileiras foram assentadas pelo INCRA nos últimos 8 anos. A gente dá conta de garantir o sustento e investir na propriedade. Aplicativos podem ser instalados em celulares para evitar que motorista atenda a ligação enquanto dirige. Segundo especialistas, o hábito aumenta em 400% o risco de acidentes e causa a perda da atenção do motorista. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Apesar de serem de uso controlado, os ansiolíticos ou antidepressivos estão entre os medicamentos mais consumidos pelos brasileiros entre 2007 e 2010. Hoje, a Anvisa divulgou um boletim com informações sobre o consumo de remédios controlados. Entre os medicamentos mais vendidos estão o Rivotril, Lexotan e Frontal. Todos psicotrópicos para tratamentos de depressão, tensões, ansiedade e insônia. Para este psiquiatra, muitos desses remédios são indicados por médicos não habilitados para essas prescrições. São medicações que têm que ter um conhecimento técnico para se prescrever. E, infelizmente, o médico, quando se forma, boa parte deles não tem esse conhecimento técnico. Ele vai ter esse conhecimento técnico nas pós-graduações, nas residências, enfim. Então, isso, às vezes, o procedimento não é o correto. Para a Anvisa, mesmo com a informatização do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, não há como fiscalizar 100% da comercialização, porque 20% de um total de 50 mil farmácias em todo o país registram as vendas em livros e não no sistema informatizado de gerenciamento. Enquanto o Rio de Janeiro e Espírito Santo são os estados com o maior número de municípios com pelo menos uma farmácia no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, Amazonas e Amapá são os estados com os menores números. A partir desse relatório, até o final de 2012, a Anvisa vai fazer levantamentos mais detalhados para identificar farmácias que estão vendendo esses produtos sem controle e que profissionais médicos estão prescrevendo esses remédios controlados em excesso. Eu acredito que durante o ano de 2012, o próximo relatório, em julho, e depois o relatório no final do ano, nós já tenhamos detalhamentos, inclusive no sentido de indicar no próprio relatório medidas que foram adotadas, atitudes de correção que a autoridade sanitária precisa adotar. E até julho deste ano, a Anvisa quer descobrir por que a venda de medicamentos à base de clonazepam, o Rivotril, dobrou de 2008 para 2010 e por que esses medicamentos estão sendo prescritos por dentistas e médicos veterinários. Viajar de carro por longas distâncias pode virar um problema. É comum o motorista não achar posto de combustível, ficar com o tanque vazio e até se perder na estrada. Para facilitar a vida de quem circula nas rodovias do país, o DENIT criou dois sites com informações úteis para o planejamento das viagens. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Kaleb guarda bem mais que fotografias da última viagem que fez para o Nordeste em dezembro passado. Ele e os amigos foram de carro de Brasília, onde mora, até Porto Seguro, na Bahia. Antes de viajar, o jornalista consultou guias especializados, amigos e mapas na internet. Também calculou a quilometragem, a quantidade de combustível. Mesmo assim, a viagem de carro não foi perfeita, como ele pensou. Na memória, os transtornos que enfrentou na estrada. Entrando na Bahia, indo daqui para lá depois de Serro, tem muita serra e muito buraco. Então, nenhum desses sites se informava desse problema. E o Google não disse uma outra rota que era melhor, que era para o Belo Horizonte, que você pegava mais BRs federais que estão melhores. Viajar sem planejamento é comum até para profissionais, como os caminhoneiros. É aí que os problemas surgem. Perde, né? Ficou meio perdido, né? Saí perguntando mesmo pelo rádio, aí conversando com os colegas, né? Tem vezes que tem muita gente que passa para a gente nos lugares errados. Combustível, caminhão, é complicado, é direto. Você erra e você acaba mesmo, acaba com o combustível mesmo. O resultado da falta de planejamento e de um mapa detalhado nas mãos está nas estradas de todo o país. Gente perdida em rodovias federais e estaduais, veículos sem combustível e viagens mais caras. Para ajudar os motoristas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes lançou dois sites, com informações essenciais aos viajantes. No portal Rotas das Cidades, há descrição dos trajetos, previsão de duração da viagem, localização dos postos de combustíveis, previsão do tempo, assistência médica e dicas. Já na página eletrônica do DENIT, informações atualizadas sobre as condições de rodovias. A Polícia Rodoviária Federal aposta que a nova ferramenta vai reduzir o número de ocorrências que atende diariamente. Você tem todas as informações que você pode pegar ali, para que a sua viagem fique mais tranquila e mais racional, digamos assim, né? E muita gente poderá receber uma mensagem no telefone ao ligar para alguém que está ao volante. Trata-se de um aplicativo chamado de Mãos no Volante. A ideia do governo federal, em parceria com o Departamento Nacional de Trânsito, é prevenir o uso de celular pelos motoristas e reduzir o número de acidentes. Dirigir e, ao mesmo tempo, falar ao celular pode render 4 pontos na carteira de motorista e multa de R$ 85,00. Mesmo assim, muita gente insiste no hábito. Você costuma dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo? Triste demais. É por causa do trabalho, né? Muitas vezes que ligam, se eu estiver com meu filho ou com minha esposa, ela atende. Quando eu estou dirigindo, ao menos ver quem está ligando, eu vejo. Realmente, tira a atenção. Falar ao celular enquanto dirige é hoje a quarta maior causa de multas por infração no trânsito. Segundo especialistas, o hábito aumenta em 400% o risco de acidentes e causa a perda da atenção do motorista. O problema do celular é que, primeiro, ele sequestra uma parte da atenção do condutor. Então, na média, ele tira 40% da atenção do condutor. O segundo problema do celular é que a pessoa está segurando o celular com a mão e, para uma manobra rápida, ele só tem uma mão. Então, isso pode limitar a manobra que ele quer fazer. E o terceiro problema é que o celular, quando o sujeito está falando ao celular e dirigindo, ele engessa o pescoço. Então, o condutor, o motorista, ele perde a visão lateral ou a visão periférica dele, fica muito limitada. Pensando nisso, o Ministério das Cidades lançou um aplicativo para smartphones. Um tipo de celular que tem, por exemplo, acesso à internet. A ideia é que o motorista não atenda a ligação quando estiver dirigindo. Quem estiver do outro lado da linha, recebe a mensagem. Isso é... O diferencial é que ele faz isso automaticamente. Ele silencia a campainha do celular, mas, ao mesmo tempo, ele informa a pessoa que te procurou que você liga em seguida, né? Sem ter que acionar nada, sem ter que tirar as mãos do volante. Eu chamo mãos no volante, é o nome do aplicativo. O aplicativo já está disponível na plataforma Android, que, segundo o Ministério das Cidades, corresponde à metade dos smartphones no Brasil. Em breve, deve ser disponibilizado também para BlackBerry e Nokia. Já está disponível na página do ProUni o resultado da primeira chamada do programa. Os candidatos pré-selecionados têm de 23 de janeiro, próxima segunda-feira, a 1º de fevereiro, para comparecer às instituições de ensino, na qual foram aprovados, para confirmar as informações declaradas e fazer a matrícula. Depois desse prazo, caso ainda haja bolsas disponíveis, será feita a segunda chamada. Mais de 1 milhão e 200 mil candidatos se inscreveram no Universidade para Todos. Publicado hoje no Diário Oficial, o orçamento da União para 2012. A lei aprovada pelo Congresso Nacional no final de dezembro do ano passado foi sancionada nesta quinta-feira, sem vetos, pela presidenta Dilma Rousseff. O valor previsto é de aproximadamente 2 trilhões e 200 bilhões de reais. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, anunciou a ida do secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério, Braulio Dias, para o cargo de secretário-executivo da Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas, com mandato de quatro anos. A ministra defendeu que a indicação é um reconhecimento e um desafio para o Brasil. 20 anos depois da conferência da Rio 92, quando a gente instituiu a convenção, um brasileiro, membro do governo brasileiro, assume a convenção. Então, doutor Braulio, essa é uma notícia espetacular, com a Rio Mais 20 acontecendo agora em junho, e uma sinalização não só dos belos resultados que o Brasil tem na diversidade biológica, como vocês sabem, em relação ao protocolo de Nagoya, todo o trabalho que o Brasil tem de fazer, de ser um ator dedicado a fazer a convenção ser implementada, mas mais do que isso, um reconhecimento da liderança que o Brasil tem exercido, o governo vem exercendo nos atos ambientais de natureza internacional. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje no Palácio do Planalto de três reuniões setoriais, sobre desenvolvimento sustentável, infraestrutura e logística, energia e pré-sal. Os encontros discutem as prioridades para 2012. Amanhã, a presidenta se reúne com os ministros das áreas econômica e de comunicações. No domingo, os temas em discussão são Copa do Mundo de 2014 e Meio Ambiente. Na próxima segunda-feira, está prevista uma reunião ampla, com a presença de todos os ministros do governo. A presidenta Dilma Rousseff divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira. A nota diz que Duvanier teve uma trajetória política destacada, tanto no movimento sindical quanto no governo, em defesa da democracia e da justiça social no Brasil. Duvanier tinha 56 anos e morreu de infarto na madrugada de quinta-feira, depois de passar por dois hospitais particulares de Brasília. Há três anos, foi sancionada a lei que criou o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Neste período, além de gerenciar uma política pública para a área museológica, o IBRAM trabalha na melhoria dos serviços do setor. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o presidente do IBRAM. E tem mais informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Para essa melhoria dos serviços, o IBRAM está atento, por exemplo, aos museus da região sudeste, que foram atingidos pelas fortes chuvas agora no verão. Um estudo preliminar do IBRAM aponta a necessidade de crédito extraorçamentário de 15 bilhões de reais. Ao meu lado está o presidente do IBRAM, José Nascimento Júnior. Como que vai ser esse apoio a esses municípios que os museus foram prejudicados com as chuvas? Bom, o Ministério agora está negociando nas instâncias de governo, a partir do nosso levantamento, a liberação desse dinheiro. Para que a partir desse momento nós possamos ajudar e colaborar na recuperação desses espaços para que os acervos não sejam atingidos. É a primeira vez que o governo brasileiro faz um monitoramento do patrimônio museológico, situação de risco, nesse tipo de situação das chuvas. E nós agora estamos trabalhando no sentido de detalhar as informações para que o centro de governo possa decidir a melhor forma desse apoio. Agora, nesses três anos desde a criação do IBRAM, quais foram os avanços? Como a gente pode fazer um balanço? Bom, foram muito positivos. O IBRAM tem trabalhado nas questões relativas à própria educação e museus, nas ciências, tem trabalhado na ampliação dos públicos, na qualificação da gestão dos museus, via o Estatuto de Museus. Nós ampliamos muito a ação relativa à própria participação da população em várias atividades. O IBRAM tem trabalhado exatamente em transformar os museus em algum serviço público de natureza cultural, à luz da educação e da saúde, de outros serviços públicos, e que sirva melhor o cidadão, porque esse é o fundamento para os museus, ou seja, o direito à memória ser garantido pelos museus. Aqui em Brasília, por exemplo, nesse fim de semana, vai ter um ato comemorativo, que vai ser um passeio ciclístico, também com visitação aos museus. Exatamente, nós estamos mostrando exatamente com esse passeio ciclístico, que a gente convida a todos que estão aqui na região de Brasília a poder participar, que é mostrando exatamente essa relação da cidade, do cidadão, com atividade museológica, quer dizer, um turismo cultural integrado à atividade da cidade, no domingo, a partir das 8 horas da manhã, na saída do Museu do Índio. Como é que está a visitação? O brasileiro está frequentando mais os museus? Com o aumento da condição econômica do brasileiro, quer dizer, a economia melhorando, o brasileiro passou a colocar na sua cesta básica atividades culturais, o consumo cultural, e os museus fazem parte dessa cesta, tem ampliado muito a visitação, e com isso os museus também têm buscado a sua qualificação cada vez mais, das suas atividades, para que possa atender melhor essa população. Muito obrigada pela entrevista, mais informações sobre os museus brasileiros no site do Ibram. Mais de 550 mil famílias brasileiras foram assentadas pelo INCRA nos últimos 8 anos. A área utilizada para beneficiar essas pessoas passa de 50 milhões de hectares espalhados pelo país. Hoje, mais de 930 mil famílias têm casa para morar e terra para produzir. A repórter Carla Vatier foi visitar um assentamento perto da cidade de Cristalina, em Goiás. São 40 quilômetros de estrada de chão da rodovia que dá acesso à cidade goiana de Cristalina até a entrada do assentamento Vitória. A área era uma antiga fazenda que foi desapropriada. Hoje moram aqui 48 famílias. Levi e Cleide foram os primeiros a chegar em 2006. Eles contam que no início viviam em barracas de lona. Com a ajuda do governo federal, agora tem casa de alvenaria e até um trator. Nos 22 hectares de terra, criam aves, plantam milho e feijão e vários tipos de hortaliças. Tudo de forma sustentável. Toda semana eles recebem a visita de técnicos do INCRA. A produção tem destino certo. A merenda escolar e o programa de aquisição de alimentos. Por ano, conseguem arrecadar cerca de 13 mil reais. A gente dá conta de garantir o sustento e investir na propriedade. Levi está satisfeito com a nova vida que está levando no campo. Foi bastante avanço, os investimentos. A gente procurou aplicar todos os recursos que veio do governo hábito. Agora está chegando mais recursos e vai avançar mais ainda. Nos últimos oito anos, o número de assentamentos criados pelo INCRA passou de pouco mais de 5 mil em 2003 para quase 9 mil em 2011. Um crescimento de 73%. Hoje são mais de 930 mil famílias assentadas em todo o país. Com casa para morar e terra para produzir. Que agora é para o resto da vida. Só crescer. Melhorar cada vez mais, né? Depois de priorizar os investimentos na melhoria da infraestrutura dos assentamentos, com a construção de casas, por exemplo, o foco do governo agora é qualificar a produção. Nós estamos num momento de começar a pensar na qualificação da produção. Os assentamentos hoje produzem, produzem bastante, né? Mas ainda existe muita margem para se produzir ainda, né? E o mais importante disso, produzir de forma sustentável, em todos os aspectos, do ponto de vista econômico, social e ambiental. Um projeto coordenado pelo Ministério da Agricultura estuda a produção de um novo biodiesel, fabricado a partir de palma de óleo, a mesma planta que fornece o azeite de Dendê. O produto vai ser explorado de forma sustentável na região norte do país e contribuir para a geração de empregos no setor. Investimentos desse tipo fazem do Brasil o líder mundial em agroenergia, aquela que é gerada no campo. 48% dessa energia vem de fontes renováveis como a biomassa do bagaço da cana-de-açúcar e carvão vegetal, hidroelétricas e biocombustíveis. Só com o aproveitamento de biomassa, o Brasil produz 15% do total da energia elétrica gerada no país. Na produção de energia de combustíveis para motores, o Brasil já substitui até 30% das fontes não renováveis, como o petróleo, com fontes renováveis, como os biocombustíveis. O professor da UNB lembra ainda que todos esses fatores fazem do Brasil um líder mundial na produção de energia limpa, o que contribui significativamente com o meio ambiente. Para aumentar a produção de álcool, ele sugere investimentos em outras plantas de fácil cultivo no país, além da cana-de-açúcar. A cultura muito interessante é o sorgo saccharino, que se pode plantar em regiões áridas, se pode plantar nos cerrados, já se planta o sorgo granífero, o sorgo que dá grão nos cerrados, é uma segunda cultura depois da soja e precisa muito pouca água. Os dois principais biocombustíveis produzidos no Brasil são o biodiesel, a partir de óleos vegetais e gorduras animais, adicionado ao diesel de petróleo, e o etanol, extraído da cana-de-açúcar. Hoje, o Brasil produz, por ano, cerca de 500 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil tem capacidade para produzir mais 150 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, o que vai aumentar também a produção de álcool combustível. O governo está estudando os mecanismos para atingir essa marca. Não basta apenas recuperarmos as lavouras atuais, nem de ocuparmos toda a capacidade ociosa das indústrias já instaladas. Precisamos também voltar ao ritmo de instalação de novas indústrias, de modo a que, em 2015, 2017, 2020, possamos alcançar, no mínimo, 50% a 55% do atendimento da frota flex brasileira. E nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite.